Música Em determinadas situações em que estamos a trabalhar no SketchUp, surge a necessidade de nos concentrarmos numa componente ou num elemento do SketchUp para fazermos um trabalho sobre ele, esquecendo o resto, como se esse próprio elemento do nosso modelo fosse ele próprio o modelo. Por exemplo, eu quero trabalhar esta porta, mas não quero os restantes elementos do móvel visíveis. O que eu faço é carregar num dos elementos, no botão direito do rato e fazer Hide, e fazer a mesma coisa aos restantes, carregar no botão direito e fazer Hide, eu vou aqui ampliar, portanto eu carrego no botão direito do rato, aparece no menu e faço Hide, e agora vou selecionar estes todos com um Shift carregado, seleciono no botão direito do rato e faço Hide, portanto escondido todos os elementos. Claro que eu também podia trabalhar com layers, mas como podem ver, eu não tenho layers criados, portanto não posso usar esta funcionalidade, e eu neste momento então podia trabalhar esta porta. Claro que estamos aqui a trabalhar num projeto extremamente simples, portanto não tem muitos componentes, não tem muitos elementos, mas se estivéssemos num projeto extremamente complexo, tornava-se difícil, porque ia nos obrigar a selecionar todos os restantes elementos do projeto para desligar a visualização, portanto eu vou recuperar a visualização como estava, faço Edit, Unhide All, e ele restitui-me todas as entidades no ecrã, portanto elas voltam a aparecer visíveis, e vou buscar uma extensão que me vai permitir isolar esta porta, desligando a visualização de tudo o que mais existe neste fecheiro de SketchUp. Eu vou começar por vir aqui a Extension Warehouse, portanto é este Ruby a sair da caixa, seleciono Extension Warehouse, e ele abre-me este pequeno browser, onde eu vou pesquisar por Isolate, Isolate, e vou encontrar uma extensão chamada Select and Isolate, que já me aparece aqui nos títulos, aqui está ele, Select and Isolate, eu clico aqui, e ele vai-me mostrar a descrição desta extensão, cá está ela, portanto o nosso próximo passo é instalar a extensão, portanto só tenho que vir aqui e carregar em Install, ele dá-me aqui a informação que não foi marcada como compatível com a versão do SketchUp que eu estou a utilizar, no entanto eu vou rascar e vou manter a instalação, ele pede-me para confirmar se realmente eu quero instalar esta extensão, e eu digo que sim, e diz-me agora que a instalação foi feita com sucesso, vamos agora testar a funcionalidade, fechamos Extension Warehouse, e agora o que eu tenho que fazer, basta-me clicar em cima da porta, carregar no botão direito do rato, e tenho aqui a opção Isolate Reveal, portanto eu clico aqui em Isolate Reveal, e ele desaparece em meus restantes elementos, e eu agora posso trabalhar neste elemento separadamente, vamos aqui fazer apenas um pequeno desenho, aqui na porta, e agora se clicar sobre ela, e selecionar no botão direito do rato, Isolate Reveal, ele restitui-me os elementos como estavam anteriormente, sendo que a alteração que eu fiz nesta componente, vou aqui fazer um hide agora só este objeto, teve repercussões nas restantes, mesmo estando elas invisíveis, portanto posso agora continuar a trabalhar no meu elemento na totalidade, no meu modelo na totalidade, com cada um dos elementos, portanto se eu quiser, por exemplo, trabalhar este elemento, carrego no botão direito do rato, e faço Isolate Reveal, e os restantes elementos ficam então desligados, portanto esta extensão passa a estar disponível no meu SketchUp. E aí E aí E aí E aí Obrigado.